As bordetes pediram e a gente fez um vídeo só com gambiarras que a gente usa pra passar o risco pro tecido. A gente vai começar ensinando a fazer uma mesa de luz improvisada com isto, aquele pote de lasanha, bem limpinho, claro. Aliás, como é que você chama esse negócio aqui aí na sua cidade? Eu não sei, eu chamo de refratário ou marinex. Eu chamo de pirex. Pirex, mas pirex é marca, marinex é marca. É, mas eu gosto de marinex. Esse é um marinex. É marina, você gosta de marinex? Eu gosto desse nome, gente. E marinex aqui do lado, você vê o Vanessa, a fábrica. É meu nome. Aí se você não tiver esse refratário grande, igual eu mostrei pra vocês, vocês podem pegar um prato com uma base reta que dê pra apoiar o tecido e o risco. Ou uma janela, que é o que eu vou mostrar pra vocês agora. Você vai precisar de uma lanterna. É, pode ser do celular. Coloque sobre ela o seu suporte de vidro. Pirex, marinex, refratário. O nome que quiser chamar. Agora é só apoiar o desenho sobre o vidro. É legal prender com fita crepe pro seu desenho não ficar dançando embaixo do tecido. Agora, o tecido que você pretende riscar. Também é legal colar com fita pra que ele não fique solto. Aqui a gente tá riscando com caneta térmica, que é a nossa preferida. Mas também poderia ser caneta que sai com água ou mesmo lápis grafite. Mas, calma aí. Se tiver difícil de enxergar, é só diminuir um pouco a luz do ambiente em que você está. De repente, fechar a cortina ou fechar a persiana da sua janela já vai ajudar bastante a você enxergar o risco que tá embaixo. E agora, realmente, é só passar a caneta em cima de todos os riscos que você tá vendo com bastante cuidado, seguindo exatamente a linha do desenho. Muito fácil, né? Então, agora vamos pra opção de passar o risco utilizando simplesmente uma janela bem iluminada. O processo é o mesmo. O seu risco precisa ser colado na janela. Dependendo da quantidade de detalhes do seu desenho, você vai precisar ficar bastante tempo nessa posição. Então, coloca numa altura que você consegue ficar bastante confortável. A Jeanne não sei se está muito confortável nessa posição, mas tudo bem, porque vai ser bem rapidinho. E é isso. Tecido em cima do risco. E é só passar tudo bem rapidinho. Caneta térmica. Tudo certo. Mamão com açúcar. Mamão com açúcar? Bom, essa é a forma que a gente mais usa pra passar risco hoje em dia. Lá em 2016, quando a gente começou o canal, a gente mostrou pra vocês um vídeo aqui que mostra como passar o risco com carbono. Só que a maioria de nós não usa mais o carbono, porque ele mancha bastante. Então, se você ainda usa o carbono de papel, você pode mudar ou pro carbono de tecido, ou pra essa técnica maravilhosa chamada gambiarra, que a gente mostrou pra vocês aqui nesse vídeo. Que é bem mais sucesso. E se você, assim como eu, ama gambiarra, dá um like nesse vídeo. E se inscreve nesse canal, porque o próximo vídeo sou eu dando dicas do que você pode fazer enquanto borda. Um beijo, até a próxima. E se presentava super nervosa. E se presentava super nervosa.